quem é o público que te acompanha quando você tá lá em casa, você tem as câmeras e tudo quem é o público que te ele tá ali pra quê? eu sei que parece idiota a pergunta mas eu acho que ela é mais surpreendente do que parece esse público seria um público masculino que quer entrar ali e bater uma punheta, mas eu tenho muitas mulheres que me acompanham muitas mesmo, tanto que no final de 2000 no final de 2020 eu comecei a vender conteúdo que não é você ficar ao vivo é tipo gravar vídeos, fotos colocar no OnlyFans, por exemplo que eu tô lá também e vender esse conteúdo, e meu bombou assim muito, e era muito mulher, muita, muita mulher muita mulher que tava ali pra quê? meu, que entrava curiosa pra saber o que eu fazia porque, sei lá, porque ela não conseguia gozar então ela entrava pra meio que copiar e ver se ela conseguia mulher de todo jeito mulher que queria mostrar fazer junto com o namorado pra dar uma apimentada e eu posto também uns vídeos de dicas dentro da plataforma que é paga, né? então não é só putaria é uma putaria com informação é uma putaria com informação diferenciada e aí tinha muita mulher eu achei bem legal assim, isso porque tem muita mulher mesmo que acompanha esse meu lado e tem alguém dessas mulheres que te acompanham que falam pô, realmente eu aprendi de verdade muitas tem muitas mulheres você lembra de algum caso de alguma mensagem que de alguma forma te tocou? ah, eu recebo umas mensagens assim, do tipo ah, eu tinha a cabeça super fechada eu era preconceituosa eu achava que eu não podia bater ciririca porque mina direita não faz isso né? só essa coisa de vagabunda e com você eu me libertei e agora eu sou muito mais feliz não só sexualmente como mudou a vida toda eu recebo bastante que coisa, né? porque você imagina a gente tem essa visão meio equivocada de que o brasileiro é muito bem resolvido assim que o brasileiro ah, não se leva a sério não sei o que mas na verdade, cara puta, tem uma não é tão simples assim não, eu recebo muitas mensagens assim, de mulheres pedindo ajuda ajuda mesmo e você responde tipo, ó eu tento responder o máximo que eu consigo mas é impossível responder todo mundo é gente pra caralho é gente pra caralho os caras que tem muita gente que volta que tipo assim tem o cliente do tipo tem vai lá e vai te assistir duas, três vezes por semana no câmera privê tem uns que assim desde quando eu entrei em 2015 ainda estão lá e tem uns também que se eu for pra cinquenta plataformas diferentes eles vão assinar todas tem os fãs fiéis eu não tenho, cara eu deveria fazer você deveria fazer um um negócio que é ajudar mas o câmera privê não sei se tem os caras tem os caras tem cara tem cara câmera privê tem cara breve meu perfil acho que eu vou perder essa oportunidade mulher inteligente aqui, cara não tem como ainda mais a pessoa que já teve a ideia de ter advogado pagando por mês tá um passo à frente tá um passo à frente tá um passo à frente entendeu então puta aí os caras então voltam mas assim tem uns caras que por exemplo entram e não estão ali pra te ver por exemplo tem muitos tem alguém que acessa você quando você tá dormindo tem muitos já teve no câmera privê não porque é proibido dormir proibido dormir é proibido dormir no câmera privê mas antes quando eu fazia é proibido dormir por que será? tipo assim tem uns caras que entram e eles querem que assista eles dormindo aí beleza aí pode mas a modelo dormir não pode como assim você assistiu já a gente dormir? aí fala vou deixar ligado aí e vou dormir deixa lá só pra ficar dando dinheiro aí você fica numa privada com o cara ali tipo não vou fazer minhas coisas e deixo lá ah tá mas aí você ele abre a câmera dele também abre a câmera e fica lá porque no câmera privê tem esse recurso e já teve também antes quando eu fazia outros sites de eu ter que dormir porque o cara simplesmente queria te ver é queria falava não vou ficar a noite toda aqui pode dormir aí de manhã quando você acorda tá lá mó grana ao mesmo você vai vendo na hora né se o que que é é na webcam vai subindo na hora o dinheiro então é um negocinho lá que você vai vendo os minutos o que você vai vendo